O meu nome é... Sou Ge-King! Sou Ge-King, o Guerreiro Atirador Sou Ge-King que nasceu Numa ilha pra atirar Sem tiro, são certeiros Mira bem no alvo que quer acertar Mira com seu coração Pra atirar! Sou um homem que batalha Sou um atirador Hoje que deu um Sou Ge-King! Sou Ge-King! Sou Ge-King! O Atirador